Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ser Ela te mexeu com a menos é um vilão Pau gato e camaro tem grife mais cara O bolinho se fala e apaixonou Uou, acaba indo pra parlação Ponte, corte, poupa essa bigode Troque é o que elas querem dar Chama morena pra parte, ela é o pessoal Tipo o baile todo reparado Morena do cabelo índice Não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Pirão de cavalo, chave conversível Quem disse que é ir? Eu me remoro, quem tá botando com o padona Tá louca andando nas keys Olha todos nós impressiona Rodoveu a mina, te loco Oh, 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 oh De essa menina Essa menina Essa menina Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma